Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula é de ciências, então peguem a apostila e abram na página 269. Então, estamos trabalhando, vamos dar continuidade ao módulo 7, modificando o ambiente. Então, estudamos o ambiente natural, que são áreas compostas por rios, florestas, montanhas, vales, campos e mares, que não foram modificados pela ação do ser humano. Olha só a palavrinha-chave, não foi modificado pela ação do homem. Então, o homem não foi lá, não construiu nada, não modificou esse ambiente. E também o ambiente construído. Esse ambiente construído, o ser humano fez a modificação desse ambiente. Então, sim, teve a ação do ser humano. Então, todos agora na página 269, hora de criar. Olha só, nessa imagem, temos uma menina e ela está alimentando um animalzinho. Pessoa agindo de forma inadequada com um animal silvestre. Por que ela está agindo de forma inadequada? Inadequada, inadequado, seria que ela está fazendo algo errado. Não pode dar alimentos para os animais silvestres? E agora? E o que são animais silvestres, hein? Então, os animais silvestres, como aqui no exemplo da foto, os animais silvestres são aqueles que vivem soltos na natureza, de modo independente dos seres humanos. Então, na natureza, ele se alimenta, ele constrói o seu abrigo, ele vai procurar o seu alimento. Então, essa pessoa, ela está agindo de forma inadequada? Olha só. Alimentar animais silvestres, então vamos grifar. Alimentar animais silvestres pode trazer problemas para eles e para os seres humanos. Então, olha só. Alimentar os animais não é legal nem para eles e nem para os seres humanos. Mas por quê? Ah, lembrando que também no zoológico não podem alimentar os animais. Por quê? Dependendo da alimentação, eles ficam doentes. Olha a palavrinha. Então, se alimentar esses animais, eles podem ficar doentes, dependendo do alimento que ele come. Em alguns casos, podem até morrer. Por isso que não se deve dar comida para esses animais. Além disso, alguns transmitem doenças ao ser humano. Então, podem também transmitir doenças para o ser humano. Como a raiva. Por isso, para convivermos bem com esses seres, precisamos lembrar que não são domésticos. Então, eles são ao contrário dos domésticos. E por isso, não devem ser tratados como se fossem animais de estimação. Os animais de estimação são aqueles que vivem juntos ao ser humano. Dentro das casas ou próximo às casas. Como os cães, os gatos, os peixes, os coelhinhos, hamster, calopsitas, cinchilas. Então, esses são alguns dos animais que são de estimação. Eles dependem do ser humano para se alimentar. Ajude a preservar a saúde dos animais silvestres. Olha só essa frase, que bacana. Ajude a preservar a saúde dos animais silvestres. Para isso, siga as orientações do professor e crie... Agora é com vocês. Crie com o seu grupo. Que grupo é esse, tia? É o grupo da família. Um cartaz para conscientizar as pessoas de que não devem alimentar esses animais para o próprio bem deles. Então, que cartaz será esse? Então, você, ou junto com a família, você vai criar um cartaz para conscientizar as pessoas que não se devem alimentar esses animais silvestres. Por quê? Porque eles podem ficar doentes, podem morrer, pode trazer doenças para os seres humanos. Então, eu quero que vocês criem um cartaz. Precisa ser na cartolina? Não! Faça na folha sulfite. Um desenho bem bonito, com frases, falando para as pessoas que não podem alimentar os animais silvestres. Então, vocês vão criar slogan. Lembra o que é slogan? Pequenas frases curtas, podem criar também um textinho falando sobre isso. Podem pegar imagens da internet e imprimir. Podem pegar de revista, jornais. Mas, tia, eu não tenho impressora. Pode pegar da revista, do jornal, mas não tem em casa. Então, podem desenhar. Vocês são livres para chamar a atenção do leitor. Quem é o leitor? O leitor é quem vai ler o seu cartaz. Então, você precisa conscientizar essa pessoa que vai ler o seu cartaz que não pode dar comida para os animais silvestres. Então, vocês precisam criar um cartaz que chame a atenção. Lembram lá dos textos informativos que sempre falamos? Olha, o texto informativo, ele precisa conter algumas palavras chamativas, algumas palavras do tamanho diferente, imagem, colorido, vermelho, chama muita atenção. Então, quem vai ler o seu cartaz precisa chamar a atenção. Ah, lembrando, esse cartaz, ele vai fazer parte também da nota. Então, façam o cartaz na folha sulfite e enviem a foto. Por quê? Esse cartaz é como se fosse um trabalho de vocês. Então, vocês façam direitinho, capriche! E esse cartaz será divulgado na escola, será mesmo. Então, quando vocês criarem esse cartaz, mandem foto para as tias. Terceiro A, mandem foto para a tia Suzy. Terceiro B, mandem foto para a tia Ana. Lembrando, pessoal, que quando vocês mandarem foto, o cartaz de vocês precisam ter o quê? O nome, então, coloquem o nome de vocês. Coloquem lá. Eu sou a Ana, então coloco Ana Raíssa, terceiro B. Então, vocês coloquem o nome de vocês no finalzinho do cartaz, tá bom? Então, esse cartaz precisa ser enviado às fotos. Capriche! Vou divulgar esse cartaz. E para a tarefa, ficou atividade 5 e 6 da página 271. Então, vamos na página 271. As placas, então, questão 5. As placas de sinalização de trânsito são muito importantes. Então, essas plaquinhas aqui, é proibido alguma coisa. Quando vocês vêm esse tracinho aqui no meio e em vermelho, é proibido alguma coisa. Pois elas servem para orientar os motoristas sobre o que se pode e o que não se pode fazer. Sobre obstáculos ou perigos e etc. Veja abaixo exemplos de placas de sinalização de trânsito. Então, essas placas aqui, é de sinalização de trânsito. Proibido moto, proibido andar de cavalo, proibido bicicleta, proibido carro, proibido caminhão, proibido retorno, proibido virar a esquerda, proibido virar a direita, proibido buzinar, proibido pedestres. Agora, eu tenho essa placa amarelinha aqui com o animal. Então, vocês irão observar a imagem da placa de trânsito ao lado. Aquela ali, amarelinha. Então, na letra A, vocês vão escrever o significado da placa amarela. B, o que o motorista deve fazer ao vê-la em uma rodovia? Então, quando eu vejo essa placa, o motorista, o que ele deve fazer? Então, coloquem na letra B. Questão 6. A prática de queimada é um crime ambiental. Então, nessa imagem, estamos vendo uma queimada em um ambiente natural. Esse ambiente natural não teve a ação do ser humano, por isso que é um ambiente natural. Só que está tendo uma queimada nesse ambiente natural. E é um crime ambiental. Escreva um parágrafo explicando por que as queimadas trazem problemas à fauna da região. Lembrando que, olha só, temos a flora e temos a fauna no ambiente natural. Então, flora vem de flor, de plantas e a fauna são os animais. Então, se acontece uma queimada, como está aqui, o que vai acontecer com a fauna dessa região? O que vai acontecer com os animais que moram aqui? Então, respondam com uma frase, um parágrafo, ok? Pessoal, um beijão e até a próxima aula!